BABUZEIRAS DE GUSTAVO VIEIRA Durante muitos anos eu trabalhei num jornal de anúncios. Foi o primeiro jornal inteiramente dedicado a anúncios em Portugal. Eu não vou aqui dizer o nome porque... É pá, não vou dizer porquê. A empresa já nem existe. Pronto, eu trabalhei para o jornal Ocasião. É isso. Se calhar vocês nem sabem do que é que eu estou a falar. Por isso não há problema nenhum em dizer o nome. Mas sim, trabalhei no jornal Ocasião. Para quem não sabe, era um jornal em que só publicava anúncios. Não havia cá notícias nem outros artigos. Primeiro começou por chamar-se OPV. Depois é que mudou o nome para Ocasião. Começou como folheto, depois formato de jornal, depois também se adicionou à página da internet uns anos mais tarde. Todos os anúncios de particulares, portanto aqueles que não eram de empresas, eram sempre gratuitos. Durante muito tempo eu trabalhei no departamento de call center, onde eu e toda a equipa recebia telefonemas de clientes particulares que queriam publicar os anúncios. Muitos telefonemas eram tão insólitos e engraçados que eu fui registrando ao longo do tempo. Até cheguei a partilhar muitos desses anúncios no programa 5 para a meia-noite. Na altura ainda na RTP2, numa rubrica chamada A Ocasião faz a parvoíce. Mas eu vou aqui reconstituir alguns desses telefonemas. Tenho a acrescentar que isto aconteceu mesmo, é tudo verdade. Provavelmente eu vou aqui inventar esporadicamente alguns números de telefone e anúncios, porque posso já não me lembrar concretamente quais eram. Mas a sua essência, ou seja, o principal do telefonema, a situação, a piada, estará sempre lá na sua veracidade. Epá, estou a falar bem aqui. Então aqui fica a reconstituição de alguns desses telefonemas engraçados. Desculpe, eu deixei uma mensagem no gravador de chamadas, mas não sei se ficou alguma coisa de jeito. É que eu acabei de ser atropelada. Ah, o anúncio diz vendo casa de três assoalhadas em Lisboa. Ah, está bom. Afinal, no meio desta confusão toda, o anúncio ficou bom. Obrigada. Queria pôr um anúncio para venda. Como é que é o anúncio? Box. E mais? Poderia-me repetir o anúncio para ver se ficou bem? Ah, box? Sim, está certo. Muito obrigado. Queria saber como se pode pôr um anúncio de um carro. Pode pôr um anúncio através do telefone. Não pode ser por telemóvel. Queria pôr um anúncio de venda de um carro. Com certeza. Qual é o número de telefone? É 5267443. É da rede de Lisboa? Sim, sim. O carro está na rua. Estou sim. Fala da sapateria. Não. Fala do jornal Ocasião. Ah, desculpe. Foi engano. Oh, olhe, mas já agora renove-me aí uns anúncios, por favor. Gostaria de saber o que fazer para colocar um anúncio para venda de labradores. A senhora é criadora? Não, eu sou particular, mas os cachorros continuam a ser labradores. Vendo pneus macadam. Pode-se ultrar? Pode, pode. Bom dia. Queria deixar um anúncio. Diga-me o número de telefone para contacto, por favor. Mas, eu queria também deixar o texto. Gostaria de pôr um anúncio. Diga, por favor. Por favor. Música Música Legenda por Sônia Ruberti